Música Agora os bastidores, o making off da Rádio Transamérica, do programa Transamérica Esportes. Mas ontem a gente foi pra lá com a equipe aqui da TV Transamérica e tentamos filtrar um pouco como é o dia a dia lá na Transamérica. Conferindo aí. É isso, vamos lá então, acompanhando um dia de Transamérica Esportes. Vamos chegando. Nosso âncora. Tudo bem, Marcelão? E aí? Fala, Crispa, beleza? O que você está armando aqui? Cara, é um dia a dia do Transamérica Esportes, os bastidores. Aliás, quanto tempo já ancorando o programa? Faz 10 anos e meio. Entrei aqui em janeiro de 2004, embora completou 10 anos aí no começo do ano e tá indo pra 10 anos e meio já. Veio pra substituir o saudoso Alexandre Zreich, né? É, exatamente. O Alexandre tinha saído daqui, eu tava na CBN, aí tinha saído de lá também e acabou dando certo as duas coisas. A gente já tinha uma conversa anterior aqui desde o começo do projeto e tal, acabou dando certo e vim pra cá. E pra todo mundo foi assim, um formato inovador na época, né? Totalmente diferente. É, e costuma-se dizer que se dá certo em Curitiba, dá certo em qualquer lugar, né? Porque o povo aqui realmente é muito exigente, o torcedor é muito exigente e foi uma iniciativa muito legal que a rede trouxe pra cá, começou em São Paulo, veio pra cá e aqui deu muito certo e é um sucesso muito grande. Tanto que tá há tanto tempo no ar aí, com a mesma ideia, com a mesma... claro, sempre, né? Se modificando, se alterando com o passar do tempo, se reciclando, mas com a ideia básica de aliar, né? Futebol, humor e também opinião. Daqui a pouco a gente até vai acompanhar, é um programa à parte no intervalo, né, Faquera? Ah, sim, não. Pronto. O intervalo aqui, se gravar, vai ter que editar, hein? Não dá pra colocar tudo no ar, não, porque tem de coisa, mas é legal, né? É legal e muita coisa vai pro ar também, né? Muita coisa que a gente fala fora do ar aqui. Vaza também, né? Vaza, não, vaza e às vezes vai pro ar mesmo que a gente conversa, acha bacana, dá risada e passa pro ouvinte também, vai pro ar. Legal, só pra galera entender, neste momento você tá chegando, o material já foi editado, a equipe já praticamente deixou pronto o programa já. É, o Daniel e a Ellen, né, que vocês vão conhecer aí também, uma parte do meu Crispim aí, já fazem, trabalham direito o dia, já vem alguma coisa também da manhã, né, da sequência do Papo de Crack aí também. Mas o programa já tá basicamente pronto, a gente só dá os últimos toques ali, conversa ali sobre determinadas coisas, quando a gente chega com uma informação diferente, passa pra eles, eles passam pros repórteres, enfim, é uma interação legal aí entre todo mundo, mas o programa nesse horário aí, até tô chegando um pouquinho em cima da hora hoje, mas o programa já tá pronto já pra ir pro ar daqui a pouquinho. Legal, vamos conhecer um pouquinho então. Vamos lá, Faquina, vamos nessa. Bom, aqui é onde acontece a edição do Transamérica Esportes. Olha aqui, ó, nosso baiano preparando as matérias, os repórteres mandam parte dessas matérias por e-mail e você vai editando aqui, né, baiano? Bom, vou editando tudo. Aí como mandam, às vezes mandam por celular, tem que fazer a conversão com o arquivo de áudio aqui, MP3, pra gente tocar aqui. Já chegou a seleção brasileira, da Transamérica São Paulo. Esse áudio, por exemplo aí, que você vai editar agora, é do Lúcio Flávio, né? É, esse é o Lúcio Flávio que o Delazer acabou de mandar. Aí aqueles erros, assim você vai cortando. Bom, vou tirando as gaguejadas, que até o jogador, até o repórter mesmo fala, eu vou editando tudo, vou tirando. O que você fazia no tempo do Léo Gago, então? Nossa senhora. Não é só Léo Gago, tem o Zé Love também que... Aí tem que dar uma cortadinha, assim. Tem que estar atirando. Aí o cara que ouve no rádio acha que tá tudo certinho, ninguém é gago, ninguém gagueja, ninguém faz nada. É bem assim mesmo, só que passa tudo por aqui. É, na verdade eu fui questionado sobre isso. Olha aí, o Robson de Lázari, que é o nosso setorista do Paraná, neste momento chegando aqui na cabine de gravação, está nascendo mais um boletim do tricolor dela. Com certeza, é assim, sempre essa correria, crispinha todo dia, já estamos em cima da hora do programa, tem que correr pra deixar os ouvintes bem informados. Muita coisa você manda por e-mail, assim, a gravação, né? A entrevista principalmente. Eu, quando há possibilidade, prefiro gravar aqui no estúdio que o áudio fica bem melhor. Mas é quando não é possível, a gente consegue, por falta de tempo, você tá na pauta, tá na entrevista, você acaba mandando por e-mail. Com quem é a entrevista hoje? Lúcio Flar. Lúcio Flar. E Claudinei Oliveira. Ah, esse bateró que chegou aqui, né, Baiano? É, esse mesmo. E o Claudinei tá aqui também, né? Ah, então tá. Então, vamos acompanhar aí a gravação do boletim do Robson de Lázari. Garoto Lucas Otávio, de 19 anos, que veio da base do Santos, deve ser a principal novidade do Paraná. Amanhã, contra a Luverdense. Bom, já vai começar o Transamérica Esportes. Vamos lá pra abertura. Transamérica Esportes. Fala, galera. Beleza? Estamos no ar. É o Transamérica Esportes chegando. Estamos começando ao vivo na POP 100,3 e também na TV Transamérica, canal 59 OHF. Você não sabe nem o que é high-tech, rapaz. High-tech. Especialmente, temos trabalhado na mesa redonda com o Fernando Jones, que tinha, a única coisa diferente que tinha, era um pacote de café damasco na mesa. Para com isso. Esse era o diferencial do Fernando. Mas tá provocando o Fernando. Amanhã ele vem. Você já tem essa provocando o Fernando. Amanhã ele vem aqui, eu quero ver. Tinha o Fernando, quatro velhos e o Neyuda. Que era, acho que era o Sigupia. É. O... Um grande Sigupia. O que mais? O Valmir. O Valmir. O Capitão. O Capitão Xavier. O Capitão e o Valter. Nossa, o Capitão, imagina que time. Imagina um. Bombeiro, bombeiro, Fernando. É, tudo bem. Mas na época eles eram jovens, pô. Faz 45 anos eles. É. Beleza. Vamos lá. Tudo bem, Crispa? Beleza ou não? Tudo certinho, vamos lá. Crisping tá gravando hoje os bastidores aqui do programa. Vai passar quando? Domingo. Domingo lá no programa da Transameca, na TV. Que horas começa, Crisping? Das nove às dez e meia da noite. Que horas que você vai pôr a matéria no ar? Precisamente. Aí não tem. Não, não é assim. Precisamente não. Você tem que ter um cronograma do teu programa. Não, não, não. Nove e trinta e dois? Surpresinha. Nove e trinta e sete? Que horas? É... Brincadeira, hein? Das nove às dez e meia, nesse período aí. Fala que você tá com medo que os que apagem. Fala que é lá, apagem. Não, isso também, né? Isso também. Dá um grande chance. Dá ruim, dá ruim, dá ruim. O filho do Valdemar vai apagar essa fita. Isso. Bebê, prendê a ser. Você vai apagar o negócio aí. Isso é brincadeira. Fala, Helen, tudo bem ou não? Tudo maravilha, Fachini, e você? Maravilha. Então vamos lá. Vamos saber o que é destaque hoje no Transamerica Esportes. Hoje é dia cinco de junho de dois mil e quatorze. Amistosos vão definindo as equipes que entram em campo na largada da Copa do Mundo. Pela seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo é poupado e não entra em campo contra o México. De Saquizu, Coritiba, Caco Mazanik. Já confirmados como reforços para a sequência do campeonato, o volante Helder, que veio do Bahia, e o meia Helber, da equipe do Cruzeiro. Brasil sobe uma posição em último ranking da FIFA antes da Copa do Mundo. Brasil, Brasil, Brasil. Canta, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Eu esqueci a letra, é difícil. Com muito orgulho, com muito amor. Com muito orgulho. Vai decorar também, Zé, né, Wagner? Difícil, né? Enquanto o programa rola lá no estúdio, o Rogério Afonso, nosso diretor, acompanha tudo aqui, né, Rogério? Tudo bem? Tudo bem e você, Crespim? Tudo certinho. Rogério, a expectativa da Copa do Mundo, abertura já na semana que vem, e a Transamérica dentro do contexto, dentro do projeto, né? Nem poderia ser diferente. Com certeza, Crespim. É a quarta Copa do Mundo que a rede vai estar transmitindo, com toda a equipe ligada, focada nesse trabalho. Amanhã a gente vai estar cobrindo o amistoso também, amanhã tem jogo à tarde. E dia 12, com toda a equipe transmitindo o primeiro jogo da Copa do Mundo, que será o jogo do Brasil. Rogério, fala um pouquinho do projeto Transamérica Esportes. Já são 13 anos. 13 anos. Em São Paulo, 13 anos e meio, porque começou primeiro em São Paulo e depois veio para Curitiba. O projeto é um sucesso, Crespim, porque além da gente conseguir uma audiência absoluta em nossas transmissões, nos programas esportivos, ele foi sempre muito trabalhado, com muita dedicação, muito amor, muito empenho, para que a gente pudesse associar tanto a esses grandes profissionais que hoje fazem parte da equipe Transamérica Esportes, a muito humor, muita irreverência, essa descontração que existe na programação da rádio durante as partidas de futebol. Pois é, a gente já procurou o ET, a galera quer saber quem é o ET, só que é o seguinte, né? Tentamos entrar na sala do ET, mas aquela porta está trancada, ele fica meio que incomunicável, só participa realmente pelo ar. É, tem que ver se ele está aqui hoje, porque às vezes ele fura e ele nem vem trabalhar. Não, não, hoje ele está, hoje ele está. Ele está trancado, porque a gente não revela quem é o ET, isso realmente é um mistério, que faz dele um maior sucesso ainda, né? Porque aquela coisa que você não conhece, as crianças e o Crispim tem muita dúvida se é um cara novo, se é um cara velho, se ele tem a anteninha, os adultos, então é muito divertido, mas ele é uma pessoa assim muito inteligente, muito rápida, muito descontraída, entende muito de música, por isso que é um case, né? Ele é um case, um diferencial em relação a várias outras transmissões que existem aí afora. Certo, Rogério, podemos dar mais uma olhadinha aí? Você está em casa, Crispim, só não me mostra o ET lá, que ali é surpresa, até para não assustar você que está em casa, aí de repente pode ficar com algum receio, né? Obrigado, Crispim, parabéns pelo teu trabalho, aí estamos sempre juntos. Bom, Jairo Silva e o Caco Mazani que já mandaram os boletins pela internet e o De Lazare está aqui na rádio, terminando o boletim dele. O que você diria para o torcedor do Paraná na sequência, pós-Copa do Mundo? Algumas novidades, saídas de jogadores, isso é possível. Jean Carlo, por exemplo, fica ou vai embora? Olha, Crispim, por enquanto ele vai ficar. Isso foi definido depois de toda aquela briga que estivemos, inclusive ao vivo aqui na Rádio Transamérica, entre o Jean Carlo e o empresário Marcos Amaral. Eles selaram as pazes, a diretoria deu um apoio ali também, mas ficou bem claro também nas entrevistas do Jean Carlo que caso aconteça uma proposta interessante, principalmente de um da Série A, até porque ele já fez mais do que sete partidas na Série B, ele vai deixar o tricolor, se for algo bom para ele e também para o clube. Não é segredo que o Paraná tem seríssimos problemas financeiros e seria até um alívio na folha salarial. Outra situação que pode acontecer é a saída do Lúcio Flávio. É a minha reportagem de hoje, que no dia que estamos falando, aqui na Rádio Transamérica ele é admitido propostas da Ponte Preta, do Goiás e isso pode acontecer também durante a parada para a Copa, até porque no jogo com a Luverdense ele completa seis partidas e poderia se transferir inclusive para uma equipe da Série B. O que eu falo para o torcedor do Paraná é o seguinte, que eu acho que só a torcida pode mudar essa situação do Paraná atual, se associando, apoiando, algo parecido com o que aconteceu no ano passado, que infelizmente financeiramente está difícil. Bom, o Dela foi o último repórter a chegar aqui na Transamérica, totalmente ambientado já, Dela? Como é que é conviver com essa rapaziada aí no dia a dia? Ah, com certeza né Crispim, eu acho que quando você trabalha entre amigos fica muito melhor e faz algo que você gosta, não dá nem para chamar de trabalho, fica muito melhor, muito mais agradável. Eu já conhecia todos da equipe, já tinha trabalhado com alguns, tem alguns que são amigos assim fora daqui, muito, muito mesmo e enfim, trabalhar com amigos é só coisa boa, conviver com eles nas viagens, no dia a dia dos programas, é tudo nota 10. E o ET? O ET meio mala, ele é meio? É, ele é um xarope né, está ali sempre no nosso pé, não dá para dar nenhum vacilo, nenhum vacilo é aquele... Vai no vácuo, não deixa? Vai na guela, não tem jeito, é aquele cara que fica esperando ali o teu vacilo para te pegar de calça curta, desprevenido né, mas a gente tem que se acostumar, mas vai cuidando dele que ele sabe que é dele e está sempre guardado. Valeu Dela, um abraço, muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho que você vem desempenhando, é assim que se faz jornalismo esportivo, é dessa maneira que você vem fazendo. Tá certo Crispim, muito obrigado, um abraço a todos e parabéns aí pela reportagem muito legal. Bom, e aqui o Daniel Bombom, nosso produtor aqui da Rádio Transamérica, aliás, o Daniel que começou com a gente lá na TV Transamérica, né Daniel? Isso mesmo, que começou o espaço esportivo, eu fazia parte da produção lá junto com você, foi a maior escola que eu tive sem dúvida alguma, onde aprendi muito e tenho um carinho muito grande pelo programa até hoje. Legal, e como é coordenar as matérias aqui na Rádio Transamérica? Ah, é um tanto trabalhoso, mas é bem gostoso também, tem a contrapartida, é muito gostoso, trabalho em parceria ali com o Baiano, tem que dar uma chacoalhadinha nele, mas o Baiano é um grande amigo, pessoa acima da média, muito bacana e também apoio total aos repórteres e atrasa as informações junto com eles, dá o suporte necessário para que nossos ouvintes recebam todas as notícias das melhores maneiras possíveis. E além do Transamérica Esportes, o Daniel também faz a produção do Papo de Crack, né? Exatamente, o Papo de Crack já é um caminho um pouco distante do Transamérica Esportes, enquanto o Transamérica Esportes é um programa extremamente informativo, o Papo de Crack já é uma conversa ali, um papo, digamos, é possível fazer uma comparação assim do Papo de Crack com uma mesa de amigos num bar discutindo sobre futebol, sobre o jogo, sobre o quanto que a questão salarial atrapalha os times, o quanto a política do Atlético é interessante para a torcida ou não, essa é a grande diferença entre os dois programas, mas no fundo o espírito é o mesmo, é passar a informação ao ouvinte. Legal, você chega aqui pela manhã, faz a produção do Papo de Crack e na sequência já vai preparando o material para o Transamérica Esportes, recebendo as matérias ali com o Baiano, editando, é assim? Exatamente, teria a questão das duas, três horinhas de almoço, aí a gente fica em cima dos nossos repórteres ali, o Robson de Lázaro, Jairo Júnior, o Caco Mazani, que antenado na internet, vê se nada de novo surgiu, e nessa época aí, vez para a Copa do Mundo, a gente também tem uma grande atenção com o pessoal de São Paulo, que está fazendo a cobertura da seleção brasileira, que vai acompanhar o Copa do Mundo aqui pela rede Transamérica. Legal, dá um tempinho aí, Daniel, ó, o amigo aqui visitando a Rádio Transamérica, tudo bem? Tudo bem. Você ganhou um prêmio? Ganhei um prêmio. Opa, o que que foi? Eu ganhei o prêmio da Transamérica Esportes. Pô, que bacana, veio pegar com a Claudinha aí. Claudinha, isso. Você sempre acompanha as transmissões? Sempre, 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 estou acompanhando. O que você acha do ET? Nossa, por isso que eu escuto ele, por causa do meu filho, que a gente fica sempre escutando a Transamérica. Só que aqui na rádio ele fica meio escondido, né? Fica escondido, é. Impossível de ver o cara. Não, eu conheço. Não. Tá bom, um abraço, obrigado, hein? Então, Daniel, é esse ritmo praticamente o dia todo aqui, né? O pessoal vem pegar prêmios, vem conhecer a rádio. E a principal pergunta é aquela, né? Quem é o ET? Onde está o ET? Exatamente. É um ensaio danado de gente aqui, além dos programas esportivos. Temos também os programas musicais, né? Com a Bettina e com o Pedrinho. Ali funciona a Transamérica Light. Tá no ar agora ali, né? Isso, é o programa com o Vlad ali, o Vladimir da Transamérica Light. Um ótimo programa também. E eu entro e saio danado de gente e a pergunta que mais repercute aqui na Transamérica é sempre o ET. Cadê o ET? Quem é o ET? Onde o ET trabalha? Mas, quando conhecerem, vão ver que era melhor ficar na dúvida mesmo, né? E aí, no dia a dia, fora do ar, o ET é no mesmo ritmo do que ele passa participando dos programas, das jornadas esportivas? É maluco mesmo? Ah, ele é maluco, ele é maluco. A maior prova da maluquice do ET é que ele não sai. Você pode chamar ele pra ir aonde? Como assim? Você pode chamar, pô, eu tenho o lançamento do livro do Lever Culp. É antissocial. Não vai, é antissocial, é antissocial. Você pode fazer uma churrascada, o máximo que ele vai nos barzinhos aqui da Redondeza logo após o programa, mas qualquer coisa que você marcar com o ET com antecedência, você pode saber, ele não vai. Nunca conte com ele. Tá legal. O Rogério nos dizia ali a respeito dos programas durante a Copa do Mundo. Os programas serão em horários alternativos por conta dos jogos, né, que serão transmitidos pela Rede Transamérica. Exatamente. A Copa do Mundo é o maior evento esportivo do mundo todo, um interesse imenso, e a Rede Transamérica é uma dessas rádios que possui licença para transmissão. O foco vai ser total na Copa, mas nós não podemos abrir mão do dia a dia dos nossos clubes aqui. O papo de craque vai ao ar normalmente das 11h ao meio-dia, todos os dias, mas o Transamérica Esportes acontecerá em horários alternativos. Alguns dias das 20h às 21h, das 21h às 22h, até das 22h às 23h. Cada dia vai ter um horário do Transamérica Esportes, mas o foco vai ser na Copa, mas nós vamos abrir mão de acompanhar os nossos clubes aqui de Curitiba. Tá legal, Daniel. Valeu, hein? Valeu, Crispim. Abraço a todo mundo. Não tem problema. Prepara-se o passe. Não executa. Demora. Perdeu a bola. Fala, Ademir. Corre. Ademir que executa a carpeta e manda para fora. Carpeta? É a carpeta. Chamava de bola. Ah, é a bola. E manda para fora. Mas é, o Brasil tá tendo muitos chutões. Tem que parar desse negócio de chutões. Acho que é o G. O que é de pau? Bom, então é isso. Tá, daqui a pouco então um gol. Tem que dar um gol, pô. Agora não tem jeito. Ah, rapaz. Aí se quer agora, então. Não, daqui a pouco. Tá ok. Próximo bloco, gol, então. Tá, Dídeo. Tempo. A grande dupla de narradores de 1950 era da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Os locutores eram Jorge Cury e Antônio Cordeiro. Eram fantásticos. E outros fantásticos. O Oduvaldo Cozzi, o Geraldo José de Almeida e mais alguns. Este era o Rádio de 1950. Um rádio que cresceu bastante no Brasil. Beleza, vai, ter um gol aí, o animal. Começar com o Jacir e depois... Ah, vai, vai. Não precisa, a gente sabe quem é quem. Lá vem Alcides, seu Alcides Edegard Didja, mais conhecido como Didja. Solta o Rock'n'Roy. A velocidade correu em direção ao gol. Ele tiltou em diagonal. Correu. Agora não tem jeito. Agora não tem jeito, velho. É gol. É gol. É gol. Vem comigo, assim. No ritmo latino. Vítimo quente. No ritmo latino. O gol, Fernando Gomes. Se fosse o Vanderlei, defendia. O gol, Robson Velázari. Entrou quem aí? O Naldo. No chute do Naldo, ele não decidiu bem se era uísque, se era água de coco. O Brilha chegou em... É brincadeira, hein? Parabéns, E.T. Você é um monstro, está aprovado. Pode narrar aqui na Transamela. É um clima descontraído, entre amigos. Aqui não há maldade, né? A gente briga brincando. E isso é muito gostoso, porque dá ao telespectador, ao ouvinte, uma impressão boa de descontração. Porque o rádio e a televisão tem que ter descontração, senão você fica sofrendo só. A gente já sofre com tanta notícia ruim que acontece no Brasil, com os desacertos do governo, dos políticos e tudo mais. Então, brincar é bom. E a Transamérica nos oferece essa oportunidade extraordinária. Ela criou um estilo de fazer programação esportiva diferente no país. Agora, com esse estilo, doutor, se deixa de lado todos aqueles conceitos do rádio do passado, né? É verdade. Eu, por exemplo, quando eu dirigia a equipe esportiva em rádio, eu não permitia brincadeira. Brincadeira, para mim, significava expulsão. Imagina um E.T. naquela época. Ah, não entrava. Não entrava. O E.T. poderia entrar como nosso humorista privado, particular. Mas não na rádio. Era um rádio muito mais sóbrio, um rádio diferenciado. Mas eu, quando o Rogério me convidou para vir para a Rádio Transamérica, eu disse, Rogério, eu não vou me adaptar a esse estilo. Eu sou um cara completamente às avessas daquilo que você quer. E olha, Crispim, eu entrei, comecei a entrar na brincadeira também e me dou por feliz. Eu faço, quando trabalho, uma terapia. Para mim, é uma terapia. Você falar sério e, ao mesmo tempo, poder brincar. Pois é, é bom deixar muito claro que, apesar de ter humor, ter brincadeira, existe um sistema, né? Existe uma pauta que deve ser cumprida também. Não é uma bagunça o tempo todo, né, doutor? Claro, pelo contrário. A fonte informativa que significa a Rádio Transamérica, ela é de primeira linha. Nós temos pessoas comprometidas com a seriedade da informação. E a informação com credibilidade. Isso nós passamos com muita tranquilidade para os ouvintes, porque senão nós não teríamos a audiência que nós temos. Ninguém está aí ouvindo a Rádio Transamérica para ficar dando risada. Não. Há os momentos de extrema seriedade e tudo feito com a maior credibilidade, com responsabilidade e mostrando aos ouvintes aquilo que realmente acontece. Aqui nós não temos compromisso com o clube nenhum. O nosso compromisso é com o ouvinte. E o ouvinte nos retribui com uma audiência magistral. Está aqui o Crispim, que é um exemplo. A Ellen Anacleto. Chega aqui, Ellen. Grande revelação. Nossa caçula aqui da rádio, né? Uma figura queridíssima. Dá um toque todo especial. E a nossa equipe toda, né? Para não deixar ninguém de fora. Você se imaginava aqui na Transamérica, sendo provocada o tempo todo pelo ET. Como é que você se sente hoje, depois de um ano aproximadamente, né? Olha, Crispim, de maneira nenhuma eu imaginava passar por isso. Eu era uma ouvinte da Transamérica. Quando entrei na faculdade, eu sempre quis trabalhar com rádio esportivo. E era uma ouvinte da Transamérica, porque para mim era referência, né? No humor e na descontração que o esporte pede. E nunca, nunca imaginei até o último ano da faculdade estar aqui com vocês, que sou fã de cada um. E acompanhei sempre o trabalho. E claro, estudar tanto para ser cantada pelo ET, né? Agora, eu sou fã da Ellen por esse jogo de cintura. Ela tira de letra as provocações do ET. Pois é, a gente tenta, né, Crispim? Eu acho que faz parte da linha editorial da empresa o humor. Mas é tudo com muito respeito. A gente trabalha com humor, que às vezes é apelativo, mas que é apelativo dentro do respeito. O ET nunca passou dos limites comigo. E a gente, eu lembro muito bem no primeiro dia de trabalho, quando fui apresentada ao Douglas, que é quem dá vida ao ET, tivemos uma conversa muito séria na cozinha. Ah, é? Estabelecendo limites, né? Que claro, ele não cumpriu nenhum, mas enfim. Nem no primeiro dia. De maneira nenhuma. Mas é muito bacana poder dar uma leveza no trabalho, né, Crispim? Você sabe muito bem que a gente trabalha com um ambiente pesado, que é futebol, e é um ambiente que, se não tiver um jogo de cintura, você não consegue trabalhar. Tá legal, Ellen. Valeu. E parabéns pelo trabalho aí. Muito obrigada a nós todos. Parabéns a todos nós. A Ellen é bonita por fora e por dentro. Eu tenho um coração espetacular. São os olhos de vocês. Valeu, Ellen. Doutor, mas e o gol narrado pelo ET ali? Uma brincadeira, né? Eu até fiz um teste com ele. Eu dei os nomes dos grandes locutores da Copa do Mundo de 50. Ele não sabia de nenhum deles. Mas do ET a gente espera tudo e recebe tudo sorrindo. Tem gente na rua que pergunta, escuta, mas esse ET enche o teu saco. Você não quer dar uma porrada, né? Que nada. O ET é amigo. E a maior surpresa para os ouvintes, Crispim, é quando eu digo, o ET fora do ar é tímido. É outra pessoa. Ele é outra pessoa. Ele é tímido. Ele sabe fazer o papel de humorista quando está trabalhando. Ele é sensacional e é uma figura muito querida de todos nós. Legal, doutor. Para fechar, Seleção Brasileira, Copa do Mundo, a exemplo do doutor, eu também sou contra essa Copa do Mundo aqui no Brasil. Não é o momento, mas enfim, a Copa vai ser disputada de qualquer maneira. Mas nem por isso, né, doutor, a gente vai torcer contra a Seleção Brasileira, muito pelo contrário. De jeito nenhum. Nós somos brasileiros. Eu não sou de confundir o futebol com amor à pátria. Eu não confundo. O futebol, para mim, é uma coisa importante, mas numa escala de hierarquia, o futebol está atrás da educação, está atrás da saúde, está atrás da segurança pública, está atrás da malha rodoviária, ferroviária do país. Mas o nosso governo, infelizmente, inverte as coisas. E estamos aí com uma Copa. A Copa nós perdemos, em minha opinião. O que é a Copa? De tanto que prometeram, não vão fazer nada, praticamente, ou muito pouco. Agora, quanto ao futebol, eu confio na Seleção Brasileira e sou um torcedor de carteirinha, porque nós temos um trabalho realizado para enaltecer o futebol, que é, Crispim, a matéria-prima do nosso trabalho. E o ET já está enchendo o saco lá, né? Bom, ele não sabe parar quieto, né? Ele é um irri-quieto. É um irri-quieto. Ele gosta de brincar. Ele só se realiza brincando. Se for para o ET ficar sério, ele vai morrer. Vai morrer. E, ET, nós não queremos que você morra. Nós queremos que você sofra em nossas mãos. Está bom? Vai você. Valeu, doutor. Um abraço. Obrigado. Tchau, um abração. Tchau, um abraço.